Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, o deputado Marcos Caldas subiu há pouco para tratar, deputado Roberto Costa, de uma situação referente ao trânsito, no caso do Detran. Eu também trarei uma preocupação que tenho, não em relação diretamente a essa posição do deputado Marcos Caldas, mas principalmente em relação à situação do trânsito na nossa cidade. E aqui começa com um apelo, deputado Roberto Costa. A Avenida Litorânea, durante muito tempo, serviu, na verdade, para lazer, recreação, como serve até hoje. Obra feita pelo então governador Edson Lobão. Mas com o prolongamento da avenida feito pelo então prefeito João Castelo, ali deixou de ser um local só para lazer e serviu como uma importante via de escoamento daqueles carros que vêm da região do Arasagi, Raposa e ali Coab, Coatraque, para se dirigir a essa parte da cidade. E nós já presenciamos, deputado Roberto Costa, inúmeros acidentes que aconteceram naquele cruzamento da entrada da Avenida Litorânea, juntamente com a Avenida dos Holandeses. Portanto, começa o pronunciamento fazendo um apelo ao prefeito da capital, Edvaldo Holanda, para que possa determinar a construção de um viaduto naquela parte ali. Até pela própria situação que se encontra naquela localidade, eu tenho absoluta certeza, deputado Max Barros, V. Exª, que foi da CINFRA e que tem o conhecimento técnico, que para que seja feita uma pista no sentido da Avenida dos Holandeses, passando ali na entrada da Avenida Litorânea, não será uma obra muito cara, porque a parte de baixo praticamente já está feita. Mas eu tenho certeza que será de uma importância fundamental para o trânsito da nossa capital e mais do que isso, para que a gente venha evitar que vidas humanas sejam perdidas, como vem acontecendo constantemente. Para que se tenha ideia da importância dessa artéria, bastou que a Prefeitura de São Luís realizasse uma nova sinalização horizontal e vertical naquela área e você passa hoje e já vê o engarrafamento que acontece ali, deputado Rubem Júnior. Portanto, é um apelo que faço. Acho, inclusive, que se for o caso, é uma oportunidade que se tem, deputado Otelino Neto. Eu que sempre defendi desta tribuna a parceria institucional entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís, quem sabe os dois nos dão as mãos agora para que possa ser construído em caráter de urgência esse viaduto ali na entrada da Avenida Litorânea. Não só pela questão da importância da avenida no que diz respeito ao lazer e esporte daqui na capital do Maranhão, deputado Roberto Costa sabe disso e sabe o inúmeros pessoas que frequentam a avenida, inclusive para realizar a prática de corridas e de outras atividades, e sabe o caos que fica ali naquele cruzamento. Vidas já foram perdidas, acidentes quase que semanalmente acontecem naquele cruzamento ali, e que, dicas de passagem, deputado Max Barros, eu acho que não é uma obra de grande valor que poderá ser feita pela Prefeitura de São Luís para resolver de uma vez por todas aquela situação. E se for o caso, faço o apelo aqui também ao Governo do Estado, para se for da intenção do Prefeito, para que também seja da intenção da Governadora, se for o caso, fazer uma parceria que ambos dividam os custos dessa obra, que é tão pequena, e eu tenho certeza que o valor é tão pequeno no custo da obra, mas que será grande para o benefício que a população de São Luís vai ganhar, e, principalmente, retirando a possibilidade de perda de vidas humanas, de acidentes que podem ser ocasionados, e, mais do que isso, de melhorar que o trânsito possa fluir de uma maneira melhor para essa região que cresce da cidade que foi dita aqui. Portanto, Sr. Presidente, fique esse apelo e anuncio que farei a indicação tanto ao Prefeito da capital, como à Governadora também, para que, o mais rápido possível, essa obra possa sair do papel e entrar na realidade do povo da capital maranhense. Era o que tinha a relatar, Sr. Presidente.